Opa, que africiou azul! Epa, tric! Parente pode avisar Que o tempo vai rupar Venha brincar no terreiro Faça o contrário, cala Te ensino que é boi-bumba Eu sou o azul por inteiro Opa, filhão azul! Franco, reino, com gama, com raça Porta, é que o mandato é o que é precioso! Volte, vem, carinho azul Sou o doce do Nascido deste povo A mais vida foi Apaixona o toque desse teu tambor A mais acelerado O coração da galera que espera A rara beleza que rodopiar E vai ser criança Assente a lembrança A folteira, um doce em cantar A mais vida é precioso O amor infinito Mais grande do meu São João As camas, o que inflama A minha nação Como é que é? Parente pode avisar Que o tambor vai rupar Venha brincar no terreiro Caprichoso Faz o contrário pra lá Te ensino que é boi-bumba Eu sou o azul por inteiro Eu sou o azul por inteiro Parente pode avisar Que o tambor vai rupar Venha brincar no terreiro Caprichoso Faz o contrário pra lá Te ensino que é boi-bumba Eu sou o azul por inteiro O coração da galera que espera A rara beleza que rodopiar E vai ser criança Assente a lembrança A folteira, um doce em cantar Meu boi caprichoso É o amor infinito Na noite do meu São João A cama, o que inflama A minha nação E a galera, como é que é? Parente pode avisar Que o tambor vai rupar A vida que está com o terreiro É o que está com o povo Faz o contrário pra lá Faça o contrário pra lá Te ensino que é boi-bumba Te ensino que é boi-bumba Eu sou o azul por inteiro Soito! Jumbo! Parente pode avisar Que o tambor vai rupar Venha brincar no terreiro Caprichoso Faz o contrário pra lá Te ensino que é boi-bumba Eu sou o azul por inteiro Oh! Oh! A perfeita apresentação Em poder da trâmula sagrada Do boi-bumba caprichoso Os aplausos para Marcela Marialva Porta estandarte Do boi-bumba caprichoso Eu sou o azul por inteiro